Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam contigo. Hoje eu quero começar mais uma sequência dessa viagem no túnel do tempo para o Evangelho segundo Marcos. Aqui no canal nós já fizemos o Evangelho de Mateus, já fizemos o Evangelho de Lucas e já fizemos o Evangelho de João nessa perspectiva do túnel do tempo. Agora nós vamos começar a deixar nossa mente entrar nessa viagem, nessa máquina do tempo, não é? E vamos juntos, através do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia do profeta Isaías, Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele, no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pele de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava-me, dizendo Após mim, vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, na verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, Foi batizado por João, no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos. E o Espírito, que, como a pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia Tu és o meu Filho amado, em quem eu me compraso, em quem eu tenho grande prazer e grande alegria. E logo, o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve. No deserto, quarenta dias tentado por Satanás, E vivia entre as feras e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, Veio Jesus para a Galiléia, Pregando o Evangelho do Reino de Deus. E dizendo, O tempo está cumprido, E o Reino de Deus está próximo, Está bem pertinho, Está aí ao seu alcance. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, Viu Simão e André, seu irmão, Que lançavam a rede ao mar, Pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, Vinde após mim, E eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, O seguiram. E passando dali, Um pouco mais adiante, Viu Tiago, Filho, De Zebedeu e João, Seu irmão. Ele estava no barco, Consertando as redes. E logo os chamou, E eles, Deixando o seu pai Zebedeu no barco, Com os empregados, Foram após ele. Entraram em Cafarnaum. E logo no sábado, Indo à sinagoga, Ali ensinavam, E maravilharam-se, Da sua doutrina, Porque os ensinavam, Como tendo autoridade, E não como os escribas. E estava na sinagoga deles, Um homem com um espírito imundo, O qual exclamou, Dizendo, Ah, Que temos contigo, Jesus Nazareno, Viestes destruídos, Bem sei quem és, O santo de Deus. E repreendeu-o, Jesus, Dizendo, Cala-te e sai dele. E então, O espírito imundo, Agitando-o, E clamando com grande voz, Saiu dele. E todos se admiravam, A ponto de perguntarem entre si, Dizendo, Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois, Pois, Com autoridade, Ordena os espíritos imundos, E eles lhe obedecem. E logo, Correu a sua fama, Por toda a província, A galiléia. E logo, Saindo da sinagoga, Foram a casa de Simão, De André, Com Tiago e João. E a sogra de Pedro, Estava deitada com febre. E logo, Lhe falaram dela. Então, Chegando-se a ela, Tomou-a pela mão, E levantou-a. E a febre a deixou. Ele não disse nada. Ele tomou pela mão, E levantou-a. E a febre a deixou, E servia-os. E tendo chegado a tarde, Quando já estava, Cipondo o sol, Trouxeram-lhe todos, Os que estavam enfermos, E os endemoniados, E toda a cidade, Se ajuntou a porta, E curou muitos, Que se achavam enfermos, De diversas enfermidades, E expulsou muitos demônios, Porém, Não deixava falar os demônios, Porque o conheciam. E levantando-se, De manhã muito cedo, Estando em obscuro, Saiu e foi para um lugar deserto, E ali orava. E seguiram os simãos, E os que com ele estavam, E achando, Lhe disseram, Todos te buscam, E ele lhes disse, Vamos às aldeias vizinhas, Para que eu ali também pregue, Porque para isso vinha, E pregava nas sinagogas deles, Por toda a Galiléia, E expulsava os demônios. E aproximou-se dele, Um leproso, Que rogando-lhe, Pondo-se de joelhos, Diante dele, Ele dizia, Se queres, Bem podes limpar-me, Bem podes limpar-me, Jesus, Movido, De grande compaixão, Movido de grande compaixão, Estendeu a mão, E tocou-o, E disse-lhe, Quero, Ser limpo, E tendo ele dito isto, Logo a lepra desapareceu, E ficou limpo, E a divertindo-o, Severamente logo o despediu, E disse-lhe, Olha, não digas, Nada a ninguém, Porém vai, Mostra-te ao sacerdote, Oferece pela tua purificação, Que Moisés determinou, Para lhe servir, E testemunho, Moisés não estava incentivando o homem, A prática da lei, Não, Ele estava dizendo, Olha, Vai, Mostra a tua gratidão a Deus, Já que o, O sistema religioso, Exige aí, Faz isso, Só para, Testemunhar, Do bem que Deus te fez, E não diga nada, Não diga que fui eu, Não diga nada, Sobre isso, Mas tendo ele saído, Começou a pregoar muitas coisas, E a divulgar o que acontecera, De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, Mas conservava-se fora em lugares desertos, E de todas as partes iam ter com eles, E alguns dias depois, Entrou outra vez em Cafarnaum, E soube-se que estava em casa, E logo se ajuntaram tantos, Que nem ainda nos lugares junto à porta, Eles cabiam, E anunciava-lhes a palavra, E vieram ter com ele, Conduzindo um paralítico, Trazido por quatro, Quatro amigos, E não podendo aproximar-se dele, Por causa da multidão, Descobriram o telhado onde estava, Fazendo um buraco, Baixaram o leito em que jazia o paralítico, E Jesus vendo-lhes a fé, Disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados, E estavam ali assentados, Alguns escribas que arrazoavam em seu coração, Dizendo, Por que diz este assim blasfímias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, Conhecendo logo em seu espírito, Que assim arrazoavam entre si, E lhes disse, Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, Estão perdoados os teus pecados, Ou dizer-lhes, Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar os pecados? Olhou para o paralítico, E disse a ele, A ti te digo, Levanta-te, Toma o teu leito e vai para a tua casa, E levantou-se, E tomando logo o leito, Saiu em presença de todos, De sorte que, Todos se admiraram, E glorificaram a Deus, Dizendo, Nunca vimos tal coisa, E tornou-lhe a sair para o mar, E toda a multidão ia ter com ele, E ele os ensinava, E passando, Viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, E disse-lhe, Segue-me, E levantando-se e o seguiu, E aconteceu que estando sentado à mesa em casa deste, Casa de Levi, Também estava sentado à mesa com Jesus, E com os seus discípulos, Muitos publicanos, E pecadores, Porque eram muitos, E o tinham seguido, E os escribas e fariseus, Vendo-o, Comer com os publicanos, Com os pecadores, Disseram aos seus discípulos, Porque come e bebe ele, Com os publicanos e os pecadores, E Jesus tendo ouvido isso, Diz-lhes, Os sãos não necessitam de médicos, Mas sim os que estão doentes, Eu vim chamar, Não vim, Eu não, Não vim chamar os justos, Mas sim os pecadores, Ora, Os discípulos de João, E os fariseus, Jejuavam, E foram e disseram-lhe, Porque Jesus, Jejuam os discípulos de João, E os dos fariseus, E não jejuam os teus discípulos, E Jesus disse-lhes, Podem, por ventura, Os filhos das bodas, Jejuar, Enquanto está com eles o esposo, Enquanto, Têm consigo o esposo, Não podem jejuar, Mas dias virão, Em que lhes estará tirado o esposo, E então, Jejuarão aqueles dias, Ninguém costura remendo, De pano novo, Em veste velha, Porque o mesmo remendo, Rompe o vestido velho, Rompe o velho, E a rotura fica maior, E ninguém põe vinho novo, Em odres velhos, Do contrário, O vinho novo, Rompe os ovres, E entorna-se o vinho, E os ovres, Estragam-se, O vinho novo, Deve ser posto, Em odres novos, O que aconteceu, Que passando ele, Num sábado, Pelas searas, Os seus discípulos, Caminhando, Começaram a colher espigas, E os fariseus lhe disseram, Vês, O que fazem no sábado, O que não é lícito? Mas ele disse-lhes, No calestres, O que fez Davi, Quando estava em necessidade, Teve fome, Ele e os que estavam com ele, Como entrou na casa de Deus, No templo de Abiatá, Sumo sacerdote, E comeu os pães, A proposição, Dos quais não era lícito comer, Senão os sacerdotes, Dando testemunho também, Aos que com ele estavam, E disse-lhes, O sábado, Foi feito por causa do homem, E não o homem, Por causa do sábado, Assim, O filho do homem, Até do sábado, É senhor, O filho do homem, Até do sábado, É senhor, E outra vez, Entrou na sinagoga, E estava ali um homem, Que tinha uma das mãos mirrada, E estava observando, Se curaria no sábado, Para o acusar, E disse ao homem, Que tinha a mão mirrada, Levanta-te, E vem para o meio, E perguntou-lhes, Perguntou-lhes, É lícito no sábado, Fazer o bem ou fazer o mal, Salvar a vida ou matar, E eles calaram-se, E olhando para eles, Em redor com indignação, Indignado, Condoendo-se da dureza, Do seu coração, Disse ao homem, Estende a mão, E ele estendeu, E foi instituída a mão, Sã como a outra, E tendo saído, Os fariseus, Tomaram logo o conselho, Com os herudianos, Contra ele, Procurando ver, Como o matariam, Você vê a maldade, Dos religiosos, Porque ele fez um bem, Curou a mão, Fez o sinal notório, De um homem, Que tinha, Uma mão mirrada, Atrofiada, E, Porque isso, Feria, Na cabeça desses religiosos, A tradição do sábado, Eles formaram o conselho, Para ver como o matariam, E retirou-se Jesus, Com seus discípulos, Para o mar, E seguia, Uma grande multidão, Da galiléia, Para a judéia, E de Jerusalém, Da indoméia, Da além do rio Jordão, E de perto de Tiro, E de Sidon, Uma grande multidão, Que ouvindo, Quão grandes coisas fazia, Vinha ter com ele, E ele disse aos seus discípulos, Que lhe tivesse sempre pronto, Um barquinho junto dele, Por causa da multidão, Para que ou não, Comprimisse, Porque tinha curado a muitos, De tal maneira que, Todos quantos tinham, Algum mal, Se arrojavam sobre ele, Para lhe tocarem, E os espíritos imundos, Vendo-o, Prostravam-se diante dele, E clamavam, Dizendo, Tu és o Filho de Deus, E ele os ameaçava muito, Para que não o manifestassem, E subiu ao monte, E chamou para si, Os que ele quis, E vieram a ele, E nomeou doze, Para que estivessem com ele, E os mandassem a pregar, E para que tivesse o poder, De curar as enfermidades, E expulsar os demônios, A Simão, A quem pôs o nome de Pedro, A Tiago, Filho de Zebedeu, E João, Irmão de Tiago, A os quais pôs o nome de Boanerges, Que significa, Filhos do Trovão, André, E Filipe, E Bartolomeu, E Mateus, E Tomé, E Tiago, Filho de Alfeu, E Tadeu, E Simão, O Zelote, E Judas Iscariotes, O que o traiu, E foram, Para uma casa, E afluiu, Afluiu outra vez, A multidão, De tal maneira, Que nem sequer, Podiam comer pão, E quando, Seus parentes, Ouviram isso, Os seus parentes, A sua mãe, Os seus irmãos, Seu pai, O José, No caso, Saíram para o prender, Porque diziam, Ele está fora de si, Saíram, De um lugar, Para outro, Saíram, Da Galileia, Para Cafarnaum, Saíram, Porque ouviram falar, Do que ele estava fazendo, Ficaram, A família de sangue, Não, Não entendia, Não entendeu, Você pensa que Maria, Entendia tudo, Desde o começo, Você pensa que os irmãos de Jesus, Era tudo assim, Entendia as coisas dele, E aceitava, De uma boa, Não, Não entendiam, Quando ouviram falar, Quando ouviram falar, Disseram que ele estava, Estava maluco, Saíram para o prender, Está maluco, Está fora de si, E os escribas, Que tinham descido, De Jerusalém, Diziam, Tem, Beuzebú, E pelo príncipe, Dos demônios, Expulsa os demônios, E chamando-os assim, Diz-lhes, Por parábolas, Como pode Satanás, Expulsar Satanás, Se um reino, Se dividir contra si mesmo, Tal reino, Não pode subsistir, E se uma casa, Se dividir contra si mesmo, Tal casa, Não pode subsistir, E se Satanás, Se levantar, Contra si mesmo, E for dividido, Não pode subsistir, Antes, Tem fim, Ninguém pode roubar, Os bens do valente, Entrando-lhe em sua casa, Se primeiro não manietar, O valente, Então roubará a sua casa, Na verdade, Eu vos digo que, Todos os pecados, Serão perdoados, Aos filhos do homem, De sorte que, E toda sorte, De blasfêmia, Com que blasfemarem, Qualquer porém, Que blasfemar, Contra o Espírito Santo, Nunca obterá, Perdão, Mas será réu, Do juízo, De eterno juízo, Porque diziam, Tem espírito imundo, A palavra fala, De que, Todo pecado, Será perdoado, Toda blasfêmia, Será perdoada, Mas a blasfêmia, Contra o Espírito Santo, Nunca será perdoada, Porque a blasfêmia, Contra o Espírito Santo, É atribuir, É atribuir, A Satanás, O que faz, O Espírito Santo, Se Jesus, Estava curando, Porque ele, É o próprio, O Espírito Santo, Encarnado, E os caras, Diziam, Que ele tinha demônio, Isso é blasfêmia, Contra o Espírito Santo, É nesse sentido, Que essa blasfêmia, Não pode, Não tem perdão, Chegaram então, Seus irmãos e sua mãe, E estando fora, Mandaram-no chamar, Eles estavam querendo prendê-lo, Lembra? E a multidão, Estava sentada ao redor dele, E disseram-lhe, Eis que a tua mãe, E teus irmãos, Te procuram, Estão lá fora, E ele, Lhes respondeu, Dizendo, Quem é minha mãe, E meus irmãos? E olhando em redor, Para os que estavam, Sentados junto dele, E disse, Eis aqui minha mãe, E meus irmãos, Porquanto, Qualquer que fizer, A vontade de Deus, Esse é meu irmão, E minha irmã, E minha mãe, Esse é o passeio, No túnel do tempo, Amém!